Jornal da Manhã. Alô galera de Palestina do Pará. Vem aí neste dia dezessete do dois de dois mil e vinte e quatro. Uma grande prova de laço a pé que acontecerá por volta das quatro horas da tarde. O local do evento será no Parque Zé Rocha na antiga vaquejada. Premiações em primeiro e segundo e terceiro lugar. Primeiro lugar uma bezerra. Segundo lugar uma leitoa e no terceiro lugar duzentos reais. A maquiagem dela agora é poeira. A patricinha virou boiadeira. Patrocinadores Lufarma, Celaria El Shaddai, Seu Chaga, Ronei, Adega Bebidas, Depósito de Bebidas, Sandes, Celaria Oliveira de Brejo Grande do Araguaia, Pula Pula, Pula, Dedão, Ponto Info Internet e Fazenda União. A organização fica por conta de Renan Sandes, Clésio, Atina e João Paulo. Traga seu vaço e venha fazer parte dessa tradição. vocês são nossos convidados todo especial. Segura a peão. e aí e aí